Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Sou o Osmar Cola e olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você que recebeu aquele arquivo compactado e você se olhou e pensou nossa, e agora como faço pra instalar esse programa ou pra baixar esse arquivo ou pra ver as fotos que eu recebi nesse arquivo que eu recebi agora. Muitas pessoas se deparam com esse grande, que é um grande, na verdade não é um grande, mas se deparam e acham que é um grande problema quando recebe um arquivo compactado. Na verdade é bem simples pra descompactar e eu vou mostrar pra você agora como faz que é bem simples, vamos lá, fica comigo até no final do vídeo. Pessoal, antes de eu ir pra tela então do computador e mostrar pra você como você faz que é bem simples pra descompactar e também se você não tem o programinha pra descompactar como que você encontra ele aqui na internet, tá? Se inscreve no canal, é só esse convite que eu quero te fazer. Se inscreva no canal e ative as notificações pra você não perder nenhuma das dicas sobre marketing digital e redes sociais. Beleza? Agora vamos lá pro computador que eu vou mostrar pra você então como você encontra esse programa e como descompacta os arquivos. Muito bem pessoal, tô aqui na tela, aqui no computador e eu tenho vários arquivos compactados. Arquivo compactado é isso aqui, você vai receber assim com o InRAR ou pastas assim com o RAR, por exemplo, né, que são arquivos compactados, tá? Que você normalmente pode receber arquivos assim com fotos, programas, ebooks e várias outras coisas. Então o que acontece? É por exemplo assim, a pessoa pegou um arquivo, por exemplo esse daqui, ó, ele é muito grande pra mandar dessa forma, não vai, né, pra fazer upload. Então a pessoa acaba às vezes clicando em cima e clicar aqui em ADD Fotos, mas vai compactar. Quando eu clico em compactar, você torna uma pasta assim, como eu já falei, tá? E como faz então, porque o intuito do vídeo é mostrar como faz pra você descompactar esses arquivos. Quando você encontra um arquivo assim, aqui, que dá dessa forma, você simplesmente vem, clica em cima com o botão direito dele e clica aqui, pessoal. Se tiver em inglês, Extract Your Hair. Se tiver em português, é Extrair Aqui. Clicou em Extrair Aqui, pessoal, a pasta já vai extrair e ela vai ficar igual uma pasta assim, igual estas aqui, deixa eu mostrar uma pasta aqui, deixa eu ver aqui, vai ficar igual uma pasta assim, ó, igual essas pastas assim, ó, tá? Onde você vai clicar, dois cliques em cima e vai abrir, e vai, você tem disponível aí o que você precisa dentro da pasta, tá? Mas eu não tenho esse programa, como que eu consigo? Beleza, então você vai vir aqui, pessoal, vamos aqui no Google, e aqui, pessoal, você vai colocar aqui, ó, baixar, programa em RAR, tá? Bem fácil, olha aqui, ó, põe assim, ó, dessa forma aqui, e aqui, ó, pode vir aqui, pessoal, clicar em baixar, pra você baixar no teu computador aí, ó, aqui, por exemplo, nesse site aqui, eu tô mostrando, mas você pode encontrar em qualquer outro site, clica em baixar, ele vai baixar, e aí simplesmente se efetua a instalação, conforme qualquer outro, outros programas que se baixa, você baixa ele, depois de baixado, você dá dois dois cliques, pra instalar, tá? Então, vamos, por exemplo, assim, ó, vou baixar aqui, tá? Pra mostrar pra vocês, vou baixar aqui, ó, clica aqui pra baixar, ele demora aqui os segundos, aqui. Ele baixou, a gente clica aqui em mostrar na pasta, você pode ver que já está aqui, ó, sempre, pessoal, verifica aqui, ó, se não tem vírus, você vem, clica aqui no botão direito, em aqui, em verificar, verificar com o Windows, o Microsoft Defender, você faz uma verificação, e aqui no programa, depois, você vai clicar dois cliques em cima, depois clica com o botão direito em cima, e executar como administrador pra instalar, tá? Depois que você instalou, pronto, vai abrir o arquivo, e aí, ele, você não faz nada, simplesmente, você vai na pasta que você precisa, lá no caso, uma pasta que ela vai estar compactada dessa forma aqui, e aí, como mostrei, clica com o botão direito, e extrair aqui. Beleza, pessoal? Legal, né, pessoal? Conforme você viu, é bem simples e fácil de se utilizar, tá? Às vezes, as pessoas recebem o arquivo assim e pensam, nossa, é o fim do mundo agora, não sei como eu vou fazer, o que faço com isso? E tá aí, é bem simples, né, mas vale a pena você conferir, vale a pena você saber e ter esses programas, sempre ter no seu computador, porque a qualquer momento você recebe, pode estar recebendo, você faz uma compra de algum produto digital, e às vezes você recebe no teu e-mail um arquivo compactado, e aí, baixou, precisa descompactar. Muito normal isso hoje em dia, tá bom? Então, pessoal, ficou essa dica aqui, se você gostou, deixa seu like, e logo mais eu volto com mais vídeos aqui no canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho